Olá meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, bem-vindo a mais um vídeo. Se você puder, segue a gente no Insta e é o seguinte, você está preparado para mais um corte aqui? Mais um corte de BBB, mais um react? Eu sei que você está, mas amigo, tem que deixar aquele like, tem que deixar aquela inscrição se você é novo no canal, ativa o sininho. Se você puder comentar alguma coisa pertinente ao corte do vídeo, que vai demorar um pouco mais agora, porque eu quero trazer mais conteúdo para vocês, um pouco mais longo. Então, dá aquela ajuda no comentário, beleza? Bom, vou deixando você com o corte, assim que acabar eu volto aqui com vocês, beleza? Tamo junto meus queridos. Juliette se salvou. Vem, Wings! Vem, Wings! Vem, Wings! Vem, Wings! Vem, Wings! Eu não me pego, meu não me pego! Ok, agora cai... É verdade mesmo. Número 11 caiu. É, eu vi se Deus me ajuda. Número 11 caiu, como assim? Como assim caiu, Ju? Do outro lado lá caiu o 11 que tava no cima da banda do quadro. Ah, é? É. Meu Deus do céu. Toma pra você ficar com o dedo bonito. Boa sorte. Obrigado. Eu não escolhi o 11, o 11 caiu sozinho. Caiu do outro lado. Foi? Eu não escolhi o 11 caiu.